Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1683 de hoje, quarta-feira, 3 de agosto de 2011, vamos a uma chefe. Crime impassional na barra, advogado mata namorado de ex-mulher a tios. Jovem mais rica do mundo, escapa de bandidos em shopping do Rio. Valor da punição chegará a 50 mil reais. Plano de saúde, levar a multa, se rejeitar a idoso. Alunos ficam sem notas no boletim. Estas e outras notícias de capa de hoje, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ofustico. E hoje tem selo número 4, do volume 5 da coleção enciclopédia Disney, do seu Jornal O Dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Ilha Deserta. Um brasileiro e um português com sua mulher estavam perdidos em uma ilha deserta quando um brasileiro teve uma ideia. Vamos subir neste coqueiro para ver se conseguimos avistar algum navio. Eu subo primeiro. Fico algum tempo e depois sobe você. O português concordou e o brasileiro subiu. Chegando lá em cima, o brasileiro começou a gritar. Joaquim, para de comer com a mulher. E o joaquim espantado disse que não estava comendo ela. E o brasileiro gritou de novo. Joaquim, para de comer com a mulher. Já falaram que não estou a comê-la. E o brasileiro gritou para o português mais uma vez. Ou melhor, mais umas dez vezes. Até que chegou a vez do Joaquim subir na árvore. Joaquim não tinha nem chegado na metade da árvore quando o brasileiro atacou a mulher de Joaquim e começou a comê-la. Joaquim olhou para baixo e falou consigo mesmo. Ora, pois, não é que daqui parece que ele está a comer minha mulher mesmo? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Valor da doenção chegará a 50 mil reais. Plano de saúde levará multa se rejeitar idoso. Empresa não pode recusar serviço a maiores de 60 anos. Nova norma da União amplia o atendimento mínimo. Cirurgias por vídeo são incluídas na lista. Detalhes na página 19 do dia. Vazamento de gás em Duque de Caxias suspende trens para empresas e assusta moradores. Detalhes nas páginas 4 e 5 na sessão Rio de Janeiro. Tezópolis. Prefeito é afastado, suspeito de desvio de verbas da reconstrução. Detalhes na página 7 na sessão Rio de Janeiro. Alunos ficam sem notas no moletim. Letícia Penaforte. Sem notas em Biologia, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Estrangeira e Língua Portuguesa. Falta de professor agravada pela greve deixa estudantes sem aulas e provas, mesmo quando ele estivo já em agosto. Detalhes na página 6 do dia. Jovem mais rica do mundo, escapa de bandidos em shopping do Rio. A multimilionária francesa, Atinonassi, não é grega? Atinonassi, casada com o cavaleiro brasileiro Dora Miranda, estava no Fashion Mall em São Conrado, quando o ladrão chegou com vítima do sequestro Relâmpago. Mais de 20 seguranças cercaram a jovem que veio à cidade e lançaram um evento típico que leva seu nome. Detalhes na página 17 do dia. Na coluna de Brunastuto de o dia, colunista de o dia, é o Brunastuto, né? Acompanhou tudo ao lado de Atinonassi. Crime passional na barra. Advogado mata namorado de ex-mulher, Atilos. Ele foi preso pela polícia logo depois de cometer o crime na frente do filho de 13 anos do casal. Detalhes na página 12 de o dia. Na página, ou entre as páginas 40 e 45, na sessão ataque, Flamengo, Jornaldinho, pega o Cruzeiro. Botafogo e Vasco também jogam. Na página 39, na sessão de AD, Léo forja a própria morte para o irmão Pedro voltar à cadeia. E agora, as notícias do site Bofo Chico. São de prestigia show de 40 anos de Chitãozinho em Choró. Júnior e Noeli Lima também marcaram presença na sala de São Paulo. Os 40 anos de carreira da dupla sertaneja Chitãozinho em Choró contam com comemorações que vão se tornar inesquecíveis. Na noite de segunda-feira, dia 1º, após um ano, em turnê pelo Brasil, com um show comemorativo dos 40 anos, a dupla gravou um DVD no palco da sala de São Paulo, na capital paulista, com a presença de convidados para lá de especiais. O projeto contou com astros da música brasileira, tais como Sanji Júnior, Filho de Choró, Maria Gadu, Fábio Júnior, Fafá de Belém, Alexandre Pires, Caetano Veloso, o maestro João Carlos Martins, sem contar com a orquestra sinfônica baquiana. Lima Duarte também participou e foi o mestre de cerimônias. A turma comemorativa aos 40 anos passou por cerca de 20 cidades de todo o Brasil e o repertório da apresentação especial contou com riscos antigos da carreira da dupla. Fio de Cabelo, Majestade Sabiá e Nuvem de Lágrimas não podiam ficar de fora set list. Para a gravação do DVD, as músicas ganharam novas roupagens e contaram com as participações especiais. Sandy e Júnior marcaram presença na sala de São Paulo e esbanjaram simpatia no evento, posando para fotógrafos com um sorriso no rosto. A mãe dos irmãos e mulher chorando, Eli Lima, também conferiu a performance de seu irmão e seu cunhado no palco. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Aline Moraes revela qual é o seu grande vice. A atriz tem dois cães da raça Golden Retriever e dois gatos. No ar com a mãe com o Lili, em O Astro, Aline Moraes revela várias curiosidades de sua vida pessoal em entrevista à revista Marie Claire. Uma delas é que coloca seus animais de estimação à frente do trabalho como prioridade de vida. Tem dois cães Golden Retrievers, o Arthur e a Laura, e dois gatos, a Mel e o Gringo. Acho que 50% do estresse vai embora só de chegar em casa e ter a recepção deles, afirma a atriz. Na reportagem, Aline ainda fala sobre o seu vício em café. Se você entrar no meu carro, vai ver um monte de garrafas térmicas que vão ficando por lá. Diz. Ela também não abre mão de viajar. Eu preciso ir a atriz pelo menos uma vez por ano, revela. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1683 de hoje. Sim, hoje. Quarta-feira, 3 de agosto de 2011. Fica por aí que tem um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Alá, pai. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau.